Olá a todos, sou o Padre Marco Luís, Parco de Almada, também há cerca de uma década colaborador da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. Aqui na paróquia lançamos uma cadeia ininterrupta do Rosário, rezando desde dia 13 de abril até 31 de maio, em blocos de meia hora, constantemente o terço. Nossa Senhora pediu que rezássemos todos os dias o terço. Também a Irmã Lúcia referiu que não há nenhum problema, nenhum problema no mundo que não se resolva por oração do terço. Neste sentido, desafio todos os benfeitores da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal e desde Portugal, neste secretariado tão dinâmico ao longo da sua história e também nos últimos anos, que possamos, desde esta Terra de Santa Maria, colocar no Coração Imaculado de Maria o mundo, porque a intenção é pedir pelo fim da pandemia e pedir o Espírito Santo para que renova a face da Terra, para que renova os corações. Aqui se reza o terço ininterruptamente. Podemos fazê-lo numa escala muito maior. Rezem o terço.